Mocotó Nós chegamos aqui na cidade de Paraopeba, que fica mais ou menos nos 100 quilômetros de Belo Horizonte, para aprender como que se faz uma geleia de Mocotó bem caseira, legítima mesmo. E aqui nós vamos conversar com a dona Elza, que é quem faz essa receita. Ó, dona Elza! Já vou! Ó, de casa! Tudo bem? Sou o Russo. Você que é a dona Elza? Eu mesmo. Você abre aqui para mim? Já vou, descendo. Tá joia! Bom dia! Tudo bem? Sou o Russo, prazer. Eu sou a Elza. O que faz a geleia de Mocotó? Isso mesmo. É? Eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. Ainda tem muita para fazer? Bastante. Já fez hoje ou não? Já fez um pouquinho? Onde é que você faz? Ela em cima? Então dá licença. Pode acompanhar. Vamos lá aprender como é que se faz essa maravilha, né? E a geleia ficou famosa aqui em Paraopeba? O povo gosta muito, né, Rui? É? Agora é louco. Ah, já tem até cheirinho de comida aqui, ó. Tô fazendo aqui pra todo mundo almoçar junto aí. Opa! Todo mundo. Que bom! Feijãozinho. Ah, aqui que tá o Mocotó, né? Isso. Tudo bem? Tudo sei. Jóia? Aqui que tá o Mocotó. É o Mocotó. Ele tá só na gordura? Como é que é? Cozido, né? Ele tá cozido já. Tá no ponto de levar ele pra um escorredor pra escorrer esse caldo, pra desossar, pra bater no lixificador com leite, pra levar no tacho com açúcar. Tá. E ali que você bate? O que é aquilo ali? Ali é a batedeira. Deve ter muita gente que deve chegar e falar, opa, esse doce de leite aí saiu agora? Engana, engana mesmo, engana, engana. Várias pessoas enganam. Essa aqui é a produção de hoje. Isso. Quanto tempo tem que a senhora faz geleia? A geleia mesmo tá na fase de 12 a 13 anos. E aprendeu com quem? Foi a Rosa que me ensinou, né? Eu tava precisando. Quem que é a Rosa? A Rosa é a minha vizinha, agora logo lá embaixo. É? É. Porque eu tava... Eu só fazia doce. Aí começa... Doce de que você fazia? Doce de leite. Doce de leite? É, cocado, doce de leite, né? Aí quando eu venia tudo pequenininho, que eu vim pra cá, tudo pequenininho mesmo, né? A caçula tava com seis meses de idade, né? Aquela luta toda. Aí eu peguei e fui pedir pra ela, porque a geleia sempre eu pensei, né? A geleia deve ser boa coisa de vender, certo? Aí fui e falei pra ela, falei, ô Rosa, eu vim aqui e fui pedir a você, você me conhece, sabe que eu tô trabalhando com a minha família toda, meu marido desempregado na época, a gente tinha acabado de chegar um pouquinho pro Faro Peba. Aí eu vim cá, fui pedir a você, se você pode me explicar como faz a geleia que eu preciso de vender pra poder ajudar no salário doce, porque o doce tá ficando fraco a venda. Aí ela pegou e mostrou boa vontade, sabe, não levou de jeito nenhum, do jeitinho que ela me explicou, eu fiz. E as filhas da senhora estão fazendo? Nem, não chega perto. Não, não gosta de, não quer, mas tem que ensinar alguém a próxima geração a fazer, né? Tem que ser, né? Não é? Será que daqui a um tempo não vai ter mais geleia de mocotó? Eu acho que não tem, das minhas não vai ter, porque minhas filhas não, é igual você viu aí. Porque é uma coisa que hoje, cada dia tá se ficando mais difícil de encontrar a geleia de mocotó, né? Eu acho que é por isso mesmo, né, que graças a Deus, né, a coisa é boa, todo mundo gosta, né, e tá, né, cada vez... Pois é. Vamos fazer o seguinte, então, vamos agora aprender o passo a passo? O primeiro passo, agora depois ele cozinha e botar aqui, é coar ele... Ficou cozinha quanto tempo, mais ou menos? Duas horas e meia, na pressão. Na pressão? Na pressão. Depois começa a enchear? Isso. E aqui é a própria gordura dele? Ou você põe um pouquinho de óleo? Tudo junto, tudo junto. A gordura dele mesmo, né? Tem umas geleia de mocotó, tem uma que é mais clarinha, uma que é mais escura... Isso vai, depende do bater. É? É. Se você bater ela bastante, ela vai só clorear, cada vez mais. Sei. Aí eu prefiro a minha mais dessa cor, sabe? Quando eu vejo que ela tá me expondo certo, aí eu pego e... Então isso não tem a ver com a quantidade de açúcar, não? Não. Não, né? A quantidade de açúcar é o seguinte, se você colocar muito açúcar, ela fica açucarada. Você vai mastigar, você mastiga um pedaço de açúcar. É? A quantidade de açúcar, é. Tipo cristal, cristalzinho assim. Então como é que é? É só tirando... É, você pega assim e vai... O colágeno, né? Que é essa parte aqui. Isso, aí você vai apertando ele assim que ele vai soltando, né? Porque senão é prejuízo, né? Soltar tudo o osso e jogar fora, é prejuízo. Então, e essa parte que tá mais assim, da cabeça, assim, ó? Tudo, 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 tudo. Só sai o osso limpo. Essa parte aqui, essa parte preta aqui, a gente joga fora? Essa não aproveita, não. Essa parte aqui, né? Isso, isso. O que que é isso aqui? É a parte mais perto do osso? Deve ser, né? Porque a gente não vê ele a hora que tá cortando o meu coltão pra cozinhar, sabe? Depois de cozinha que aparece, aí a gente tem que tirar, né? Não pode deixar. Certo é certo, né? É, ué. Acho que acabou, né, dona Elza? Acabou, acabou tudo. Tiramos os ossinhos todos? Tio. E agora, qual que é o próximo passo aí? Agora, deixa eu colocar esse parzinho aqui. É muito leite, hein? É, outra aí que eu sei. É. Aqui vão dar quantos doces, um tacho desse, um... Eu gosto de fazer, vai dar na faixa de 25, 26. É trabalho, hein, filho? Você vê se eu tenho a faixa, não é não, amor. Pois é, né? Trabalho demais. As pessoas pensam, não é fácil fazer, não é não. Tem que dar valor, né? Tem, não é fácil não, filho. Aí você coloca aqui. Vai bater de três vezes, porque se encher muito, tem como bater. Isso aí. Aí leva lá. Três desse pra um de leite? A quantidade aqui não tem a quantidade certa não, depende do que pedir. A massa fica grosso demais, né? Cozinhar tem que ser muito no olho, né, dona Elce? É. Tem que só sentir, né? Isso aí é. O ponto, né, aquela coisa toda. Vai que o dia tá mais quente, tá mais frio, tá chovendo. É, desse jeito. Varia, né? Desse jeito. Variou o leite, varia a receita, né? Tudo isso, eu sei que tem que saber. Depende, sabe, se o mocotó, sabe, se ele é um mocotó grande, que é cheio de massa, sabe? Ele gasta mais açúcar, mais leite. É. Depende muito, manda demais. Quando é o mocotó do bezerro boi novo, é menos açúcar, menos leite. Ah, é? Tudo manda de poder fazer, você tem que ter noção. Mas isso é pelo tamanho do osso que a senhora vê? É, porque o mocotó pequeno é pequeno, né? O mocotó do bezerro, é boi de uns dois anos, anos e meio, né? Então é claro que ele é mais pequeno, né? Aí o osso é menor, né? Aí é menos leite e menos açúcar. E menos açúcar. Se tem mais massa, você tem que acrescentar mais pra poder. Entendi. Agora nós vamos levar no tacho. No tacho. Eu tô vendo lá o fogão a lenha lá, né? Isso, eu vou pôr o fogão. Ah, já tem um foguinho aí. É, a fornidade tá quente, né? Tá quente? Já fez hoje, né? Já, já fiz. Quanto que vai? Vai estudo? Todinho. Aqui você tem que ficar mexendo toda hora? Não, não, não precisa, não. É que igual tá aqui agora, eu vou colocar mais leite, porque tá muito grosso, então não tem nem como. Colocar mais leite, aí eu dou uma mexida, aí eu paro, vou fazer outras coisas que tiver de fazer e deixo. Sempre, de vez em quando, eu venho cá e mexo. Quando ele estiver quase fervendo, aí não, aí tem que ficar parado só por causa dele. É? Porque senão ele vem todo em cima e derrama, né? E é mais ou menos quanto tempo? Aí eu calculo que se tiver o fogo bom, mais ou menos uns 30 minutos. Meia hora? É, que até que se quer tudo. Ih, pra ficar pronto. A gelé é pra pôr na forma? Pra pôr na forma. Ela é na parte de 4, 5 horas. Não tem como ser antes, porque se você pôr fogo demais, queima o fundo, tá, Chino? Sim. O açougueiro me ensinou, viu? Uma receita de lascar, viu? Compre 4 moldi, baga, tira o couro, com uma facie bode, viu? Põe a pimenta malagueira, viu? Uma gotinha de limão, viu? Enquanto você vai bebendo o suor, vai escorrendo, sabendo como leva. Leve-o! Fica a pressa, tô legal no democodó. Olha, olha, fiquem foda. Tomei. E ele tá pronto? Já tá. Como é que faz pra você saber que tá no ponto? É na hora que fica nesse corte que tá vendo, ela fica grossa assim, ó. No olho, não é pela cor, não? Isso. Não. É que quando ela fica assim, que ela tá grossa, aqui tá vendo? Tá custando a pingar. Sim. Pode tirar que ela tá com um ponto bom. Agora eu vou tirar ela, vou levar lá na batedeira, deixar ela esfriar um pouco, mexer na pesteira um pouco, aí que eu vou ligar a batedeira pra poder bater ela. Podemos tirar? Sim. Vai, 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 vai. Pode ficar sossegada que eu não vou deixar cair, não. Onde é que a gente coloca? Vou colocar em cima do tamborete. Ah, eu troupe com a silha de carvão e eu vou rir demais, gente. Não solta agora não. Tá. Então agora... Vou tirar essa colher e colocar a canela, né? Ah, você pôr uma canelinha? Coloco. É o segredo aí? Isso. É? É. Já coloquei o conservante, agora eu coloquei o conservante. Você já viu aquelas, aquelas geleias que tem amendoim, leite condensado? Eu faço. Não, leite condensado eu não coloco não, mas com amendoim eu faço. Com amendoim? Faço. Se a pessoa encomendar... E coloca que horas? Coloca agora? É. No final? Isso. Você torra o amendoim antes, né? Tira aquela casca dele, aquela baia dele. Aí quando tá nesse ponto, aí você despejei e mistura. Ó, dá um cheirinho bom, hein? Agora é começar a bater? Pera aí, vou pôr no meio certinho aqui, vou ver se dá pra bater já, né? E é isso que vai dar a cor? Isso. Mais ou menos claro? Agora só para de bater na hora que for na cor. Mais ou menos com essa cor assim? E se deixar bater mais, vai ficando mais clarinho? Mais claro. Quanto mais baixa, mais clara fica. Muda o sabor? Não. O sabor não muda não. Só muda? Não fica boa, sabe? Fica assim, aquela cor branca, clara. Chorcha, né? É isso, não chama atenção. E já o moreno sabe chamar mais atenção, a cor morena. Tá na hora de pôr na forma. Me explica o seguinte, por que que precisa bater aí? Para que que serve essa parte, esse resfriado? É para poder, né? Cortar a liga do mocotó, né? Porque se não bater, ela não fica assim, pastosa desse jeito. Entendeu? Tem que bater. Ah, para deixar mais cremosa, né? Isso, isso. E isso aí é pesado, né? Para fazer. Pesado? Põe pesado nisso. Mexe um pouquinho para você ver. Vamos ver aqui. Mexe. Uma mão só. Eu estou com a mão só. Mexe com a mão só, hein? O negócio aqui é difícil, viu? É igual cimento isso aqui, ué. Tem que ter um muque bom, né, dona Elza? Tem que ter, porque não é fácil não, viu? Vocês não têm ideia do trabalho que dá para fazer esse doce. Nós começamos a tirar o mocotó do osso, era o quê? Umas 11 horas, né? Mais ou menos, 11, 11 e meio. Depois foi lá para o tacho, ficou 4 horas no fogão a lenha, lá assando. E depois veio para cá, ficou aqui pelo menos mais uma hora. E agora são mais ou menos umas 6 horas da tarde. 7 horas esse processo está durando. Está bonito. Está bonito e cheiroso. E aqui, para esfriar, mais quanto tempo? Aí depende do tempo, né? Se o tempo tivesse frio, daqui 3 horas... Quente igual hoje. Ah, vai ser no mínimo, no mínimo. Umas 5 horas para sair da foto. Ó, mais 5 horas então para a gente poder provar isso aqui. Não adianta, é. Só que felizmente, né, tem um aqui que foi feito de manhã, né, dona Elza? Mas como essa aqui já está na parte da tarde, né, provavelmente a noite vai refrescar, né? Então por isso que vai ser que vai ser... Pois é. Entendeu? Mas tem uns em cima da mesa aqui que foi feito de manhã, né? Isso. Uma legítima geleia de mocotó. E agora acabou. Até a rapinha do tacho entra aí, né? Tem que ser, né? Porque isso não é experiência muito para você ver. Ela fica muito no tacho e a gente não aproveitar, compra a rapa, rapa, dá mais. E o que faz, vende, né? Tudo. Não sobra nada. Tudo, né? Isso aqui dá tudo para entregar amanhã. Que coisa boa. Graças a Deus. É bom saber que a tradição está sendo mantida viva, né? Bom, então hoje nós aprendemos como que se faz um legítimo caldo de mocotó e uma geleia de mocotó bem caseira. Até semana que vem. O açougueiro me ensinou, uma receita de lasca, compre quatro molde, baga, tira o couro, com uma facie, bote, pra cobrir, viu? Põe a pimenta, a malaga, uma gotinha de limão, enquanto você vai bebendo, o suor vai escorrendo, sabendo como levar, 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 com pressão, tomei caldo de mocotó, ali, ó, fiquei foda. Tomei, minha filha, tomei porque é bom mesmo. Dá uma suaveira da gota, diga você. Isso. Tá bonzinho, minha filha, tá? Quer que melhore? Tá desculpando, viu? Vamos embora, Svarni. Ó linda flor, ó linda flor.